A partir de agora, o INSS utiliza o cruzamento de dados para comprovar a vida do segurado. Assim, a prova de vida não é mais necessária. Uma exigência que ficou no passado. Desde 1º de janeiro, o beneficiário do INSS não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, por exemplo, para fazer a prova de vida. A obrigação agora é do próprio INSS, por meio do cruzamento de dados. Basta que o segurado faça algumas movimentações corriqueiras. Uma delas é acessar o aplicativo Meu INSS com selo ouro. Ser atendido presencialmente em alguma agência do INSS, fazer perícia médica ou ter sido atendido pelo Sistema Público de Saúde. Empréstimos consignados, saques bancários com reconhecimento por biometria, vacinação, votação, emissão de passaporte ou de carteira de motorista ou de identidade. E fazer a declaração de imposto de renda no último ano também são válidos como prova de vida. Tem tantos meios de cruzar dados que a pessoa está viva ou não, né? Através do SUS, do consignado, da imposto de renda, declaração. Quando todo esse pacote de informações registradas ao longo do ano for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. São considerados válidos para a prova de vida os atos realizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário do beneficiário. Em 2023, a estimativa é que o INSS tenha de comprovar a vida de cerca de 17 milhões de pessoas. A prova de vida sempre é feita para beneficiários que recebem aposentadorias, pensão por morte e amparos por incapacidade. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes para a prova de vida, aí sim ele entrará em contato com o segurado, que terá mais 60 dias para fazer a atualização cadastral. A gente vai notificá-lo através do aplicativo do INSS ou através de ligação telefônica ou ainda através da notificação bancária para que ele possa fazer a comprovação de vida.